Maravilha, gente! Sejam todos bem-vindos à casueira dos Índios Paraíba. Isso mesmo! Nós estamos iniciando um novo programa e convidamos a todos vocês para viajar com a gente, conhecendo aqui o sertão paraibano. Pedimos também aí o seu apoio, deixando o Superlac, porque o Nordeste Brasileiro se vê aqui. Hoje eu estou com o Cícero, com o Creonço e com a Crea. Essa família abençoada. Tudo bem, Crea? É um prazer a gente estar aqui com a senhora, seu esposo e seu irmão Creonço, para nós conhecer um pouco mais dessas terras paraibanas, conhecer as tradições e conhecer o nosso povo, a nossa gente. Meu amigo Creonço, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, bom dia Antônio, bom dia a todos os inscritos do canal Sertão Mamoeiro. Seja bem-vindo à nossa querida cidade de Cachorro dos Índios, Alto Sertão Paraíba. Seja bem-vindo ao seu canal, à minha cidade de origem. Com muita alegria e satisfação que estamos aqui. Meu amigo Cícero, e agora qual é o nosso destino, Cícero? Rapaz, com certeza nós faremos uma belíssima afirmagem sobre a transposição que nós estamos sendo beneficiados em nosso município. E lá nós faremos uma homenagem à nossa querida irmã, a pitombeira Lucimar. Isso mesmo, as obras estão a todo vapor. As obras estão a todo vapor. Vamos passar na região do sítio Pitombeira agora, né? Exatamente. Estaremos indo para a residência da nossa grande amiga Lucimar Pereira. Vamos para a casa de Lucimar Pereira. Conhecer um pouco da história daquela comunidade, a família tradicional. Então nós iremos para a residência da nossa grande amiga Lucimar Pereira. Eita, que maravilha! Ó Antônio, é uma seguidora fiel. Seguidora fiel e outra. É a minha segunda família, a nossa segunda família. Muita amiga de Cláudio, ela tem ele como filho. Que maravilha! Ela ama ele. Que maravilha! E nós somos amigas, sei não, aqui com a família que Deus botou no nosso caminho. Amém! Só tem uma graça aqui, a palavra é gratidão. É graça, Rádio. Chega, não se mate, amo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, estamos chegando aí, Jaqueline. Vamos lá, dá um abraço pessoal. Vamos lá, chega aí, dá um abraço, ó. Até lá, mata a saudade. Fala uns dias que a gente não se vê, né? Isso mesmo, viu o programa mais simples e popular. Vem, eu quero que eu te amo. Vamos nessa, Rádio. O amigo está filmando aí, ó. Ê, como é que você está? Tudo bom, meu irmão? Prazer me conhecer. Meu nome é Antônio Rufino, repórter Maturto. Conheço você demais. É Henrique. Ê, Henrique. E você é direto. Muito obrigado pela audiência. Rufino, assistiu a gente, meu amigo. Já botaram muito estados. Bom, se pode ficar à vontade, pode fazer o vídeo, a foto. Obrigado, meu irmão. Eu não consigo, viu? Chega, eu já tenho a fé. Vamos tirar uma foto com o nosso amigo que é seguidor também. E aí, quando não é assim, né? A gente agradece pela audiência, meu irmão. A luta foram da Paraíba. Cajadeiras, Paraíba. Rosa, formal, Tateira Grande. É, o cidadão da Paraíba. E a primeira cidadão da Paraíba. Moca Clauvinho, Paraíba. Ah, já estou desinscrito. Paraíba, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, gente. Prazer, amor. Eu amo a Cachoeira dos Índios. Paraíba. 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 Tudo bem na noite aqui. Está mais tarde. Que coisa. Isso mesmo. Viajando pelo sertão, viajando pelo nordeste. Vamos lá. Vamos conhecer. Vamos lá. O pessoal agora vai embarcar. Embarcando, Treonço. Muito bem. E agora, Cícero, agora e a estrada. O senhor conhece, né? Eu conheço. Bora lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que nós temos o guia turístico aqui. E a Cícero dos Santos. Isso. Treonço também vai conversando. Vamos contar a história. E vamos viajando, gente. O programa hoje é longo, viu? O programa hoje é cumprido. Hoje vai mostrar a nossa querida cidade de Cachoeira dos Índios. Vamos passar em frente da igreja. É uma três de sete de igreja, né? Ou vai direto? Você não sabe agora. Se é direto, eu dou uma aí. Ah, deixa eu passar de frente da igreja. Se é direto, vai passar da igreja? Ah, passa, Tony. Quero ser abençoado. Vamos passar em frente da igreja, né? É. Vamos pegar para o centro Pitombeira. Nesse dia tão bonito e tão especial. Eu não conheço a cidade ainda, hein, tá? Pode ir direto, Antônio. Aqui já é o centro da cidade. A praça Padre Cícero, aqui à direita. Aqui é o centro comercial da cidade. Seja bem-vindo à nossa cidade. Vai direto, vai direto. Vamos ter um negócio. Vamos ter um negócio. Vamos ter um negócio. André, foca na caminhada lá. E agora? Esquerda. Aqui agora, esquerda. Aqui é o centro comercial da cidade. Tem casa lotérica, tem mercado, tem de tudo, hein, Cachoeira dos Índios. Dobra aí, aqui. É Web TV Cachoeira também? Sim. É o Web TV Cachoeira também? Facebook. Vamos dar um abraço para o nosso amigo Marcos Campos, na TV Cachoeira, né, o Roberto Maturinho. Isso mesmo. Pronto. Como está pela manhã, gente, a sombra ainda, mas a gente está vendo aqui, ó, a igreja é matriz, certo? A gente vai dar uma paradinha aqui só para fazer uma pergunta para o casal. A gente vai fazer uma pergunta aqui para o casal, se eles casaram aqui ou não, como foi. Senhor Cícero, o senhor... O senhor casou aqui nessa igreja? Não, na época que eu me casei, não foi com certeza, desculpa aí. Me casei na época de 81 nessa igreja aí. Com o reverendismo, o padre Raimundo de Rio de Janeiro, na época, certo? É em memória, né? É, em memória. Vocês casaram nessa linda igreja? Uhum. Com certeza. 42 anos de casados. É, vai fazer 43 agora em dezembro, Deus quiser. Muito bem. Aí, ó, nós participamos de tudo. Ele é ministro da Eucaristia. Eu sou da pastoral familiar, da acolhida, do batismo. Uhum. Muito bem, parabéns. Bom dia, senhor. Bom dia, meu. Pode falar um pouquinho com a gente? Pode. Esse é o amante do futebol da cidade. Bom dia. Prazer em conhecer. Meu nome é Antônio, Rufino. O Francisco Salles, o da Baixa Grande. O Sr. Francisco Salles. Eita, o senhor pedala essa bicicletona. Quantos aninhos de idade? 71 anos. Eita, tá indo pra roça? Eu? Não, senhor. Eu tô indo pra casa. Tá indo pra casa passear? É, vim só passear em Cachoeira, que eu sou fã de Cachoeira. A cidade que eu adoro na Paraíba é Cachoeira. E amante do esporte. O esporte amador, ele valoriza muito o futebol amador de nossa cidade, lá da comunidade dele. É um amigo que eu tenho o grande prazer de sempre quando eu venho passear, eu vou na residência dele. Amigo que eu tenho um carinho muito grande, nosso amigo Salles, da Baixa Grande. Muito obrigado pelo apoio. Ele não perde, tem todos os domingos, tem missa de oito da manhã e de oito da noite. Ele é um religioso fiel. Quando eu abro a porta, Salles já tá ali de frente à minha casa, seis e meia da manhã. E a missa é de oito. Então, o Sr. Salles e o Dona Créia conheceram todos os padres que por aqui passaram. Tem dois padres, aliás, três padres que são compadres da gente. Que é o padre Fabiano, o padre Francisco Geraldo e o padre Janduí. Teve um padre que morou aqui, um padre muito antigo, né? Que ele até criava animais, né? Tinha fazenda, tinha engenho, vendia rapadura. Exatamente. É um padre Levi. Uma linda história do padre Levi, né? O qual nós conhecemos, né? Tinha engenho aqui no município de São José do Piranha. A gente tinha um carinho muito grande, que ele também já foi paroco da nossa cidade, né? A nossa comunidade aqui, então a gente tinha um carinho muito grande. Era um padre autêntico. Vendia rapadura. Vendia mel e rapadura. Ele deixava o carro dele aqui, ó. De frente à paróquia, após a missa, ele vinha vender os produtos dele, né? Fabricado na fazenda dele, aqui no município de São José do Piranha. A história é essa. A história é linda, isso. Linda. Hum, muito bem. Saudoso. Padre Levi. Padre Levi. Em memória. Pois nós estamos aqui para conhecer as histórias do nosso povo. Vamos parar o mamoeiro. É nós. Conhecer as histórias do povo paraibano aqui dessa região. Para nós é uma honra fazer essa caminhada e encontrar pessoas igual vocês, que tiram um pouquinho do tempo de vocês para conversar com a gente. Lembramos que esse programa vai estar passando na nossa TV YouTube Sertão Mamoeiro, passando em todo o Brasil e em uma boa parte do mundo. E a gente pede a todos aí para deixar o super like, porque eu estou resistendo esses momentos aqui nas terras paraibanas. Deixa eu falar mais sobre o povo aqui, sobre o Amigo Sálio. É guerreiro. É um guerreiro, é trabalhador. Roça. É agricultor. Agricultor. Tem roça. Eu nem sei dizer. Aqueles sapatos que eu não tenho, não é, Sálio? Tem roça, tem tudo. Foi um prazer, Sálio. Você pode participar também, não é, Antônio? Foi um prazer. Foi um prazer nosso. Deus. Fortaleza. É. Essa é a camisa do Fortaleza? Fortaleza, é. Fica. Deus, Sálio, esse é o repórter Antônio Rufino, o repórter matuto do canal Sertão Mamoeiro, não é? Um grande amigo nosso que veio fazer essa matéria aqui na nossa cidade, mostrar nossas tradições, nossas culturas, o qual é amigo da nossa família, a gente tem um carinho muito grande. Ele está sendo visto pelo Brasil, uma boa parte do mundo, através do canal Sertão Mamoeiro, não é, Antônio? E é isso mesmo. Nós vamos passar daqui a pouco onde tem as obras da transposição do Rio Sobrefisco, nós vamos tomar um café na casa de uma amiga. Só que agora, Creonso, Cléa e Cícero, e o senhor também que está aqui com a gente, seu Sálio. Eu quero fazer uma pergunta para a Cléa, Creonso e Cícero, que é tudo uma família só. Creonso, agora vamos falar um pouquinho de vocês, do pai de vocês, como foi a criação de vocês, vocês nasceram e se criaram no sítio, como foi isso? Conta para nós aqui, por favor. Exatamente, nós éramos três irmãos, na verdade, três irmãos, fomos criados na zona rural, no sítio, né, e fomos todos assistidos por parteira, né, na época era parteira, então o Cícero também foi assistido por parteira, né, Cícero? E a mãe dele era parteira, a mãe dele? E a mãe dele era parteira, né, então isso é muito importante, falar que é uma tradição muito... Durou muitos anos no sertão nordestino, as mulheres quando estavam grávidas e iriam ganhar seus filhos, era assistida por parteira, e nós, três irmãos todos, fomos assistidos por parteira. E o Cícero pode contar um pouco da história da mãe dele, que ele foi parteira, fazia panelas de barro, uma mulher muito sábia aqui no nosso município, a mãe do meu cunhado Cícero. Fala um pouquinho da trajetória da sua mãe, Cícero. Ela fazia tudo de barro, era pota, era panela, aquelas tachinhas assim de fazer bolo de caco, tudo, tudo de barro ela fazia, uma, como é que se chama, uma jarrinha, não era assim? Uma jarrinha de carregar água pra óculos, e mais tudo. As coisas bem naturais, né, da Tânia? Isso, fala um pouquinho, Cícero, toda aquela trajetória da sua mãe por repórter Antônio Rufino, Então, eu, vou dizer, da minha adolescência, né, de lá pra cá, eu presentei muito bem os trabalhos de minha mãe, que sempre foi de amor que ela tinha pela própria natureza, do barro, onde ela, do barro, ela produzia várias... Como se chamava? É, Francisca Maria da Conceição, ela tem um apelido de chicola, né? Ela adorava fazer as suas peças artesanais, onde, de 15 em 15 dias, no março, ela fazia a queimação, nós, eu, o março, o pai, ela fazia a queimação e ela vendia... Assava as panelas, os pontos? Isso, exatamente. Tem um forno, né? Queimava a louça, né, porque a gente falava assim, queimava a louça. E hoje tem alguém que faz isso por aqui ainda? Pote de barro, panela, essas coisas? É muito difícil. Não tem mais uma louqueira por aqui? É muito difícil. Muito difícil. Tem uma louqueira, mas não faz mais. Não faz mais? Geralmente é industrializada, né, o pai? E antes era tudo manual, artesanato. Não tinha a panela de pezão, meu... É, hoje é tudo industrializado, né? É. E aquelas mulheres tradicionais, infelizmente... Muito bem. Não existem mais. Por aqui tem engenho de fazer rapadura, seu Salles? Aqui? É. Mas que eu sabe, não, né? Tem. Tem, não. Não tem mais. Não tem mais o engenho? Não tem mais. Aqui tem poeta, violeiro, cantador? Sim. A nossa região... A nossa região é rica, viu? É, né? Temos os nonatos, são... Os nonatos são filhos dessa terra? Exatamente, e é amigo da nossa família, ele é aqui do Distrito de Marinho. Eu, como astronauta, conquistei planetas, transpus os limites do céu multicô. Abraço, nonatos nem. Eu não sabia que os nonatos eram daqui. Esse, natural do Distrito de Marinho. E não tinha como a gente, pelo menos, ver se... Via o menos um por aí? Será que eles estão... É. É muito fácil. A gente pode entrar em contato, porque... Eu, na verdade, não tenho contato, mas meu irmão tem, que são muito amigos, meu irmão tem na cidade de São Paulo, eu posso entrar em contato. Já tem... Até que são... Até que são... Até que são os amantes, que é de Fortaleza, um grande cantador também. É. Olha ali, ele mandou daí pra... E esse é que vai pra bater, né? Tem um poeta vel, que é de Distrito de Marimba, né? Marimba, o nonato, aí, bicho, barco, velho... Abraçando os nonatos, que eu sou muito fã dos nonatos. Não sabia que era daqui, dessa terra tão abençoada, né? É verdade. Então, aqui tem artista, aqui tem tudo de bom. Eita, que maravilha. E agora? Agora nós iremos para o Cinto Pitombeira. Vamos seguir. Amigo também, ó. Amigo. Opa, bom dia, amigo. Segue esse canal. Segue o canal, se acama a moeda. Tudo bom, meu irmão? E com você? Opa. Tudo bom, né? Prazer na nossa cidade, viu? Prazer é nosso. Qual o seu nome? Judivan. Judivan. Eita. Muito obrigado, Judivan. Pois nada. Hoje nós estamos fazendo a gravação do programa para o canal, né? Mostrando o Cachoeira dos Índios em alto relevo, em altas imagens aqui, com alegria e satisfação. Vamos fazer uma caminhada até o sítio, mostrando até as estradas, as pedras, tudo que tiver pelo caminho. Tem muita coisa bonita. É verdade. Tem transposição. Esse meu amigo, amigo da família, ele é fã, fã número um de Raul VI. É mesmo? Tem uns 14 anos. Quando você se esforça pra ser um sujeito normal, tudo de Raul é bom. Pra fazer. Tudo igual. Controlando a minha maluquia. Essa música do ano que eu nasci, é de 77. Tem muito sucesso. Foi de 77. Fui visitar ele lá em Salvador, lá no túmulo dele. Eu conheci a mãe dele. Ele é sepultado em Salvador. É baiano, né, o Raul Seixas? Eu tenho saudade. É um bairro de Salvador. Muito bacana lá. Tá ele, tá o pai dele, a mãe, tudo assim ao lado. Pois é, foi um prazer, viu? Prazer é nosso, meu irmão. Vamos tirar uma foto aqui com o nosso superfã. Leva ele na transposição. Vamos lá, vai. Tem muita coisa bonita. Eita, você tá no canal Mamoeiro, meu irmão. Quando o Raul se fechar. Isso, velho. Pois é. Então nós vamos conhecer um pouco aí também dessa obra da transposição, né, pessoal? E vamos mostrando tudo. Vai ser um programa longo e bacana. Vamos seguindo em frente? Vamos. Um abraço, meu irmão. Parabéns também da nossa cidade. Muito obrigado, meu irmão. Repórter Matuto. Obrigado. Com carinho. Vamos ver o sertão Mamoeiro. Um abraço aí, meu amigo. Vai jogar. Uma alegria grande. De ter conhecido o senhor aqui. Beleza. Tradicional. Família Cândido. Obrigado. Isso, meu irmão. Muito obrigado. Vai com Deus. Vamos lá. Nós estamos mostrando o povo do sertão, povo do sertão paraibano. Estamos aqui, ó. Tem ali a estátua de Capitão Antônio Cândido. E... Agora vocês é quem diz o nosso destino. É por cá, para a direita ou esquerda? É por aí, esquerda aí. Ainda bom se largar as pereiras lá na marcha dele. Vamos entrar aqui. Vamos ter o outro desejo. Fica lindo. Vamos enfrentar muita poeira, muita terra por aí. Esse aqui, o vidro do carro já está meio par do meu. Primeira esquerda. Primeira. Vamos ir direto. Vamos ir direto. Tem um caminhão ali. Então entra aqui, ó. Aqui também vai. Aqui? Aqui também vai. Vai direto. Vai jogar para a esquerda aí, viu? Esquerinha. Aí vem a cachoeira, aqui à esquerda. Pronto. Ô, seu Cícero, vamos contar uma história para nós aqui. Seu Cícero, e aí? O senhor foi nascido e criado na roça, na agricultura? Como foi? Fui criado na agricultura. Os meus pais gostaram muito de fazer as plantações, né? Milho, feijão, arroz. E também naquela época do agudão. Aqui a gente plantava muito agudão. Ah, aquela terra do agudão. É, era que a gente plantava o agudão aqui para nós fazer o fome de cada dia, né? Ah, ele ficou nossas sobrevivência, sobrevivência, né? Cada um produto de muita utilidade no nosso mundo. Muito bom, viu? Hoje, o que é que o pessoal produz aqui nessa região? Principalmente agora, então, já só plantando mais milho, feijão. Milho, feijão. Fala, essas coisas. Arroz, que está de produzir, né? Jiremundo, piaba, machins. Abóbora. Machins, piaba. Certo. Aqui nós já estamos saindo da cidade, já estamos falando na zona rural, né? Certo. A outra coisa que a gente vê é que aqui é uma planície. A terra é muito plana, né? Exatamente. É, a terra nossa aqui é muito plana. Como fala aqui no sertão, é terra de baixinho. E aqui já é o primeiro sítio que nós estamos encontrando aqui. Que sítio é isso? Sítio de Pedra Preta. A Pedra Preta. A Pedra Preta. Alô, pessoal do Sítio Pedra Preta. Oh, que maravilha. Olha nós aqui. Conhecendo o povo do sertão. E vendo que aqui tem muito juazeiro. Tem gado, tem o povo laboral. Pronto, essa casa aí é do Admin, ó. É, né? Ah, que coisa boa. O gado, o gado, o gado caminhando aqui no meu sertão. Todo esse cenário traz recordação. Olha o capim. Tem muito capim também, muito baixo. Eu gosto também da música da Serra da Margarida. É? Ah, valeu. A Cleia. A Cleia gosta da música da Serra da Margarida. Ah, me dá na alma. Gosto demais. E olha onde passam grandes águas das veias, né? É isso. E olha o nome desse riacho aqui. Rapaz, tia, essa aqui é... É as pedras pretas, né? É as pedras pretas. É uma ponta, é uma ponta. Olha que bom. Olha que bom. Não estava descendo ali ainda. E essa aqui não passava carro, sabe, Tony? O governo mandou fazer essa ponta. A gente não passava carro, época de inverno, entendeu? Caridinho. Aí na frente é um bom de água, muito bom. Bom de água. Familiar. Bom demais. Ai, ontem, tá quentinho. Bom de água. Mas nós não tínhamos que tirar nenhuma. As águas daqui vêm de onde, a água da cidade? É salva. É poço, é as barragens. É açude. A açude, né? É, água muito boa, salva. Onde é que tem uma barragem boa aqui, grande? É, a do Redondo nós conhecemos ontem, né? É, será a barragem central da transposição do Rio São Francisco. Eu acho que tem outra. Tem outra, é o do Riacho do Meio, né? Que abastece a cidade. É. E a das Nariu, né? É, São Joaquim, né? Não, lá é açude, né? A açude. Que abastece a cidade. E aí, mora num lugarzinho desse, deve ser muito bom, hein? É, São Joaquim. Logo, logo, nós estamos chegando aí na transposição, viu? Estamos chegando na transposição? Sim. Ô, coisão. Mas olha onde é o canal. Onde é o mais bonito é pra chegar lá, mas fica onde é? Meus amigos e minhas amigas que gostam de ver como é que tá o andamento da transposição. Gente, olha, é, máquina trabalhando pra todo lado aí, buraco feito por todo o canto. A direita? É. Aí tu dá uma paradinha logo aí. Lá na frente, viu? Tá bom. O esquerdo aí, viu? Vai pro carretadinho. Vai, para aí agora. Tem que ter cuidado de nós caçando, que estão passando. Não, mas aí já tá, a beleza, a gente passar. Tá, dá bom. É, é pra gente ver ali. É, pra nós descer e filmar ali em cima. É. Pera aí, eu vou botar o carro ali numa posição melhor. Tá, bota. Tá no carro numa posição que não bota. Fora do, 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 do eixo. Que eles passam. Fora da, 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 daqueles rodam. Bota aí onde nós vamos subir nessa placa, entendeu? É, vamos botar bem aí. Esse carro, eles vão bem proibindo aqui, gente. Mas, eles vão bem proibir de filmar mais. Não, não. Ele vai desembarcar. Olá, pessoal. Nós estamos na Cachoeira dos Índios. Aqui, na terra paraibana. E agora, pessoal, nós estamos aqui sobre a obra da transposição do Rio Sofreciso. Olha, gente, o canalzão aí, ó. A obra a todo rapor. E nós vamos conversar agora um pouco com o seu Cícero. O seu Cícero, que é morador aqui de Cachoeira dos Índios, é o esposo de Dona Creia. O senhor fala um pouco sobre essa obra. O que é que essa obra aqui representa pra vocês paraibano? A obra da transposição do Rio Sofreciso. A obra da transposição de São Francisco, que pra nós, é uma imensa maravilha. É um sonho que todos nós temos para que essa obra seja concluída. Porque vai ser beneficiada a muita gente, principalmente a agricultura, né? Para o futuro. Que essa obra possa ser concretizada logo. Espero, né? Que vai estar tudo dando certo. Muito bem. Meu amigo Creoncio, vamos falar sobre o destino dessas águas. Essas águas vêm lá do São Francisco, de Cabrobó, passando por Salgueiro, passando por Gatriciará, né? Então, Antônio, queremos falar para todos os inscritos. De repente, o pessoal que está aí assistindo, vê o canal sem águas. Porque a obra está em todo vacância ali. É bastante homens trabalhando. Só que a barragem central, um pouco aqui, a dois quilômetros. Primeiro, estão terminando a obra que é a barragem principal, que é no Sítio Redondo, né? E depois as águas virão lá do Rio São Francisco, cairão nesse canal, sentido Rio Grande do Nome. Que é até o eixo norte, né? Sentindo a torrida no Rio Grande do Nome. Portanto, eles estão construindo primeiro a barragem principal, né? Já recebeu águas da chuva, né? As águas que tem na barragem do Sítio Redondo, não são águas do velho Chico, né? É águas da chuva. Águas do outro vapor aí, você vê? Bastante homens trabalhando. E já falaram para mim, que são inscritos no canal também. Admiram o seu trabalho. Então, está aí a obra em todo vapor aqui. No município de Cachoeira do Zinho. Isso mesmo. Isso mesmo. Queremos abraçar todos os operários dessa obra. Essa obra maravilhosa. Que leva água para o povo nordestino. Inclusive o pessoal de Apodi, Rio Grande do Norte. Eita, que maravilha, que maravilha. Eu quero abraçar todos os seguidores que seguem essa obra gigantesca nas redes sociais. Abraçando o Galvão Monteiro lá em Paulista, Paraíba. Ele que é fã. Ele disse, Antônio, passando na região de Cachoeira do Zinho. Dá uma olhada lá como é que está as obras da transposição do Rio São Francisco. Um abraço com ele. Eu sei que ele acompanha muito. É um seguidor do canal e amante da natureza. Um abraço, Galvão. Isso mesmo. Meu amigo Galvão Monteiro e todos que nos assistem. Muito obrigado. E ali, a linda cidade, né? Cachoeira do Zinho. A nossa querida Cachoeira do Zinho. Também vai receber as águas do Velho Chico. É verdade. Isso para nós é uma honra, né? Está mostrando tudo isso. Algo é fonte do Rio Grande. Já está próximo aqui, já é Baixa Grande. O círculo Baixa Grande. É onde mora Odaí, com o professor Odaí. E Daíl, que são irmãos. E sempre traz o Nonato Neto para fazer. É Seresco, né? Que ele canta. Isso. Para aí é muito bom, muito bom. São os amigos da gente. Foi no canal da Círculo que a gente foi para o museu. E o professor Odaí que estava lá para receber a gente. Um abraço, professor Odaí. Beijo, Odaí. Um abraço, amiga. Professor historiador. O homem é um sábio. O homem é um sábio de Deus. Muito religioso. Graças a Deus. Ele é a família dele e a esposa dele. É isso aí, Jesus. Agora embarcar para outro destino. E hoje, com essa visão privilegiada, é... E trazendo uma vida mais. Ainda me lembro o ponto que estava construindo lá em Pena Forte, ali no Monte Fidel, município de Salgueiro, por volta de 2016, 2017, 2018. É uma obra que vem há muito tempo já, né? Então, aos pouquinhos está avançando. Está avançando. Já está chegando água em diversos lugares, lá na região de Pernambuco, ali também no Ceará. Mas aqui ainda continua, né? Desse jeito. Cortando o chão, perfurando o chão, fazendo barragem e levando. Abrindo túnel, né? Tem muitas coisas por aí. A gente vai capturar muitas informações a respeito da obra da exposição. E, mais uma vez, abraçando todos os que já trabalharam, funcionários, desde o ajudante até o engenheiro, que contribuíram para esta obra. E agora, seu Cícero, nós vamos pegar qual estrada, seu Cícero? Tem barulho de vento, tem poeira, tem terra, tem de tudo um pouquinho. Fazer as aventuras pelo sertão. Seu Cícero já vem ali? É, ele mora ali. Deixar seu Cícero passar. Gente boa. Está longe. Gente boa. Passou um fuscão bonito ali, ó. Esquilhante também. É, né? Queremos abraçar o pessoal de custódia também, de Sertânia Monteiro. Ali onde passa também o canal da transposição. Olha que ponte linda ali, ó. Pobagem. Aqui é duplo. Pedra preta. Aí por baixo aí passa várias águas, muitas águas, viu? E é? É, no pé de verduras aí é feio. No tempo das enchentes passa muita água debaixo dessa ponte. Muita água aí. Por isso que eles fizeram essa ponte aí muito grande. É, o nosso senegrafista vai botar a câmera para fora e vai mostrar essa ponte bonita aí. Bonita. Eita, que coisa boa. Meu amigo, a água vai passar em cima dessa linda ponte. Em cima da ponte. É água por cima. É água por baixo. Eita, menino. Bonita, já vai pra ponte ponte. E é? É. Então a gente vai agora. Esquerda, viu? Esquerda. Esquerda. Esquerda aqui. É, só que eu vou pegar aqui mais um pouquinho dessa imagem. Vamos lá, ó. É água por cima. É água por baixo. O paraibano é um cavra macho. Eita. É água por cima. É água por baixo. O paraibano é um cavra macho. Olha, gente. Que ponte linda. É da transposição do velho Chico. Na terra paraibana. Agora aí gastaram uns dois reais, viu? Ihu, dois fecal. Meu amigo, minha amiga. Agora aí gastaram uma fortuna. É. Agora também tem a coisa. Os lençóis das águas vai ficar reforçado. E o canal mamoeiro no ar. Vamos embora. Paraibano. Oi. Diga aí, paraibano. É isso aí, Antônio. É uma honra muito grande. Você aqui no nosso município. Mostrando as belezas naturais da nossa cidade. É verdade. As imagens elas tremem. Minhas imagens balançam, mas... É assim mesmo. É porque o canal é móvel. O nosso canal, ele é móvel. O sertão mamoeiro... Viaja. É. Viaje com o sertão mamoeiro. Viajamos aproveitando e deixando aquele super like. Meu amigo. Esses são os últimos acontecimentos. É. Atualizando tudo. É vídeo novo no canal. Nessa data de hoje. Nós estamos aí, gente. Já se aproximando do mês de agosto. De 2024. Olha o pessoal fazendo trabalho na cabeceira da ponte aí, ó. Meu amigo. A gente vai aí... É como se diz, parabenizando todos os operários. Ei, eu acabo drogando ferro uma hora dessa, menino. É, tá, menino. Final do canal 5, início do canal 6. A engenharia trabalhando. A engenharia trabalhando aqui no sertão paraibano. É a geração de emprego, né, Otão? É. A geração de emprego. Eu falei. Estive falando com alguns operários e falou que toda a inscrição do canal. Viu, Otão? Oh, que maravilha. Que maravilha. É. A gente vai aproveitar também, ó. Até tirar um retrato daqui mesmo, ó. É. Vamos lá. Adiantando porque tem muita missão pela frente, né? É, é um suparaibano. Isso aí, meu irmão. Vai fazendo a tua palestra. Vai falando sobre essas terras. Como era antigamente aqui em tempo de seca, meu irmão? Tempos difíceis, Antônio. É, porque, como eu te falei no início do vídeo, eram tempos difíceis, né? A gente foi criado um sistema rígico, os pais daquela época, mas com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, né? Muito bem. Peças a Deus. O sonho que será realizado para todo o Bertão Nordestino, a salva do Velho Chico. Pode ir direto, é direto? A salva do Velho Chico. É direto, hein? Vamos trabalhar na rua. Sim, sim. Muito bem. Do Velho Chico chegando, do Nordeste Brasileiro, não de Tônico, será realizado em breve, não de Jardim. É verdade. E aquele serroteinho ali, é o que mesmo? Serrote do Quati. Serrote do Quati. Tem história, Gabriel. Tem história? Tem um selo. Meu amigo, e agora? Qual é a estrada que vai ser? Direto na pista. Direto na pista? Muito bem, muito bem. Já estamos nessa pista. Essa pista liga para... Sentido Cajazeiras. Sentido Cajazeiras, Paraíba. 16 quilômetros. Aqui lá, 16 quilômetros. De Cajazeiras, de Cajazeiras. Eita, meu pai. Eu comi. Vamos lá. Vamos lá, porque a gente vai de frente agora para a obra, né? Só dando uma rodada. A gente sabe que aqui tem os ônibus que leva e que traz os operários. A gente sabe que... É uma grande estrutura. É uma grande estrutura. O negócio aqui é bem organizado, viu? Olha, pessoal, como é lindo. Vamos desembarcar um pouquinho aqui, vamos? Não é nada demais, mas dá só uma olhadinha aqui de perto. É isso aí, gente. Um projeto centenário. Dizem, dizem, creonça, que ainda foi projeto de D. Pedro, né? Exatamente. Era a transposição do Rio São Francisco, que na época parecia loucura. Ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava, né? Então foi tirado do papel, né? Foi refeito, é lógico, com a engenharia moderna, né? Exatamente. Com tanto maquinário pesado que tem hoje aí, né? Exatamente. E desde acho que de 2008, 2009, 2010, que vem batando aí, em pelejando. E esse é o eixo... Eixo nó. Eixo nó. Então, gente, sai lá de Cabrabó, Pernambuco, passa em Salgueiro, aí passa no Monte Vidéu, aí entra no Ceará, em Pernambuco, a barragem do Jati, e vem aí, como se diz aí, descendo de cabeça abaixo, né? Isso, como fala o senhor também. E aquele remoliço todo. Exatamente. Então, aqui você... A transposição do Rio São Francisco aqui na Paraíba. Vamos roxar o nó. São as maravilhas aqui da obra do Rio São Francisco, no nosso município de Cachoeira dos Índios, né? Nós já vêm acompanhando desde a barragem central, que é no sítio redondo, né? Que está aqui a pouco mais de 5 quilômetros da sede, né? Aqui já é quase o setor urbano da cidade, né? A 2 quilômetros é a cidade de Cachoeira dos Índios. Então, aqui está todo o vapor à obra, muitos trabalhadores aí, essa obra magnífica, né? E o sertanejo espera com tanta ansiedade, tantos anos, como o senhor falou. Mas, em nome de Jesus, será esse sonho realizado em breve, porque o sertanejo precisa dessa água, os estados nordestinos, porque a água nós sabemos que é fonte de vida. E esse sonho será realizado. Então, aqui, como você já presenciou desde ontem aqui na minha cidade, as obras estão em todo o vapor. Então, vamos conselhar e orar a Deus que continue no futuro breve. Essas obras serão em frente, né? Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, ô Creonso, mas para essa água chegar no Rio Grande do Norte, ela vai passar em duas cidades aqui, depois de Cachoeira dos Índios. Ah, ela segue aqui, ó, cidade de Dom Jesus. Dom Jesus. Segue o sentido de São José de Piranha. São José de Piranha. E segue o trecho no eixo norte até chegar no Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Então, vai levando alegria e esperança por todo o povo nordestino, né? Exatamente, né? E a Ecléia, a gente é cá, a Ecléia. A água é vida, né, Paulo? A água é vida. Vem para casa, Cícero. Vamos concluir aqui. A água é vida, né? Sem a água, nós não podemos viver, né? Sem a água. E o povo paraibano estão felizes com isso? Ah, demais. Só agradecer, né? A palavra é gratidão. E o pessoal do Rio Grande do Norte, o que é que o pessoal diz? Pessoal, deixa o seu comentário aqui, né? Deixa o joinha, né? Pessoal do Ceará também, né? Verdade. Um abraço ao pessoal da Lançoneta Maimundo, que já passamos ontem. Fala, Tânio. Isso. Os vagos estão vindo de lá também. Um abraço lá. Pessoal da Lançoneta, o qual nós conhecemos lá. Um abraço para todos eles. Pessoal de Bredo Santos, Guazeiro do Norte. Isso aqui, mano. Isso aqui, mano. Isso aqui, mano. Pessoal do Ceará, que já está lá. Cariri, cearense, né? Isso mesmo. Vamos tirando foto, vamos apertando o dedo. Eita, deixando o joinha, hein? Deixa o joinha. Deixa o joinha. Deixa o joinha. No canal, festão, mamãe. No amizão. Isso mesmo, creia. Eu gosto de tudo, dono. Eita, eu também gosto da senhora. Quem aqui tem desafio? Dona Quinova. Dona Quinova. Um abraço para ela. Minha amiguinha. Chega, Dona Quinova, o caratão. Eu vi a creia, mas o senhor vai visitar nós, né? Que Deus que venha, que Deus no comando, né? Vamos deixar um abraço também para a Nilcinha e sua esposa Tainá, né? Alô, Nilcinha e o Tainá, lá em Santa Cruz da Baixa, deixa eu ver. Muito bom, Luana. Ah, eu não posso esquecer, não, senhor, um momento. Eu não posso esquecer da minha amiga Maria José, José Maria. Um abraço para ele. A saudade está agrando, apertando, que vou viajar. Que Deus abençoe, que faça uma boa viagem. Um abraço para você, Cida. Você mora no meu coração. Um abraço para Luana, Camila, Fernanda, Cheiro, a Papelitinho, Joãozinho, Dona Terezinha, Seu Rufino, Rola, seu Pedro Jacó, a Branca. A Branca, eu gosto muito da Branca. A Bia, a Julinha, a Irmã Nova. O que é a toa? Manelzinho, beijo, Dona Terezinha. Nosso poeta Manelzinho, um beijo no coração. O galo já cantou. E o clarão do dia vem. Que maravilha. Esse é o Manelzinho, nosso poeta. Puxa, Dona Terezinha. E aqui, uuuh. Tô feliz, que é tão mais que não é, ó. Água sai de cá pra volta. Parnariri, Salguiratecati. Deixa o rio desagadoto. Para quê? Para melhorar o cenário daqui. Que maravilha. Já saiu da Margarida. Já saiu da Margarida. Ai, que saudade da minha vida Onde eu vivo junto da gente querida Ai, que saudade lá do meu rociçado Não esqueço mais ferrada a Margarida Ai, que saudade da casa de taipa Do bugão de lênio e da minha vida E das caçadas de baladeira Água fica assim pra matar o ameacer E das caçadas de baladeira Água da transposição Vai matar a nossa sede Vai chegar aí em Cachoeira, né? É! Que maravilha! Que maravilha, gente! Então vamos seguir em frente com o programa, né? Vamos, papitão. Mais uma vez, quero dizer Que todos envolvidos na transposição do Rio São Francisco Aquele abraço! Nosso respeito! Nosso respeito! A todos os operários, os engenheiros Todos, o nosso carinho e o nosso respeito! Dessa obra abençoada por eles! Isso mesmo! Todos que aprovaram esse projeto, né? Isso! A gente sabe que há milhões e milhões e milhões investidos aí Para o futuro da nova geração Para ter água descendo no riacho Para ter os manaciais de água E a natureza reinar A natureza agradece, né? Queremos abraçar também A todos o pessoal do Ibama, né? Que estão trabalhando fortemente Isso! A prevenção da natureza Da fauna, né? Já tem até passarinho cantando por aí Isso! Os canários voltaram a cantar no setão Isso! Os canarinhos estão por aí Cantando! Os canários da terra, né? Estão cantando! Os canários da terra! Amanhã cedo do dia Estão cantando já Na nossa comunidade Isso é muito importante! A preservação da natureza Vamos preservar Vamos preservar o meio ambiente E a natureza Exatamente É isso aí! Vamos para a segunda parte do programa Mas volta já já! Sinto Pitombeira Mas volta já já! E agora nós estamos chegando No Sinto Pitombeira Aqui no município de Cachoeira dos Índios Vamos interagir com pessoas Com moradores daqui Isso mesmo! Nós vamos visitar uma amiga De Cleia Isso mesmo! E aí a gente vai interagir bastante Conhecer as histórias daqui Aqui nós vemos uma igreja bonita E... Santo Antônio Dessa comunidade aqui, né? Igreja do Padroeiro Santo Antônio Né, Cícero? Muito bem! Olha que casa linda Essa casa aqui É o nosso lado esquerdo Aqui, ó Esta casa A quem pertence? A mãe de Lucimar A da minha amiga Dona Maria Guiar Maria Guiar Bora aqui Seguradores antigos Famílias tradicionais Viu? Hum, que maravilha Que maravilha Nós vamos conhecendo Família muito unida Tom Ela tem muito filho Já está o tempo da estiagem Aqui na Paraíba Vocês podem ver Que já tem alguns matos secos O pessoal já está quebrando o milho Tá, no período de quebra o milho Como se diz Vamos interagindo com o povo Com a nossa gente O pé de Brauna Está antigo, hein? Famosa Brauna E a casa é essa? Daquela que está dentro do baralho Na esquerda Vai ser momento de muitas emoções A partir de agora No canal Mamoeiro Agora sim Eu já ganhei de cima E agora? Tem uma cancela aí, ó O cocheco O cocheco Vamos tirar? Arrasta Vamos ver se nós conseguimos entrar com ele aqui, né? Vamos ver se nós conseguimos entrar com ele aqui, né? Vamos ver se nós conseguimos entrar com ele aqui, né? Vai Tem sombra lá Pode desligar Mas não vai deixar Vamos ver se nós conseguimos entrar com ele aqui Pronto, estamos chegando aqui Vamos Pronto Bom dia Sejam bem-vindos Obrigado Obrigado . É isso aí, agora nós estamos aqui, gente, comendo um bolinho de capa na Paraíba, o Paulo Arris, lá em Pernambuco, eu chamo de chapéu de couro, chapéu de cego, mas isso aqui é uma delícia. A nossa é melhor o Simafé, esses bolinhos aqui para a gente, né? Isso aí, João. Esse é um deles que eu uso café aqui da Paraíba. É, mas se matar é uma delícia o bolinho, não é? Obrigado, fica à vontade. É, aqui o pessoal chama bolinho de capa, não é? Bolinho de capa, só que tem uma apelida. Chapéu de couro, né? Ah, muito bem, chapéu de couro, chapéu de cego. Eu também. Eu também. E para nós é uma maior estar aqui na sua casa, tomando esse café. É um prazer. Então, eu quero agradecer, meu Simafé, pelo carinho que você recebeu a reportagem do nosso amigo Antônio Rufino, do canal Certo Amor Moedo, recebendo a sua residência com sua filha, o carinho, o respeito que eu tenho a você, por tudo aquilo que você representa para essa comunidade, os trabalhos sociais, Dia das Crianças, Dia da Nossa Senhora Aparecida. Eu quero te parabenizar mais uma vez. Continue, que Deus continuará te abençoando. O trabalho social que você faz, entrega de brinquedos para as crianças, almoço comunitário, resolver, eu te parabenizo, tá? Obrigado. Fique à vontade no canal. Eu também quero agradecer também a vocês. Um trabalho muito bonito. Admito demais. Gosto de assistir. É público. E estamos com mais uma inscrita do canal Certo Amor Moedo, né? Com certeza. Muito bem. E a gente se sente feliz de estar aqui. Como é que funciona o trabalho social de vocês? Através de quem que ajuda, quem que contribua com vocês? Como é que vocês fazem? Como é que vocês fazem? Todo ano é uma missão, né? Da família. Todo ano eu tenho essa missão. Já faz 24 anos. Agora esse ano vai completar 24 anos. E é um prazer muito grande também. Além de eu ter uma promessa, porque meu filho teve uma doença muito grave, muito rara. E graças a Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a gente alcançou essa graça. E eu comecei com 7 crianças aqui da comunidade. Primeiro ano, né? Estava meio assim, meio desorientada ainda. Não tinha nem ajuda de ninguém. E uma senhora que hoje, ela ficou muito doente. Foi quem fez tudo pra mim a primeira vez. Aí depois a gente vai aumentando e vai conquistando os amigos. Vai ajudando e vai aumentando as crianças. E tá aí. Tem um futuro mais ou menos de... Entre crianças e adultos, 60 a 70 pessoas aqui na nossa casa. No dia 12 das crianças. Mas porra, aqui mesmo. E é muito bom. Ela já participou. É bom demais. Uma joia rara. Muito bem. A gente aproveita a oportunidade também. Deixou um abraço aqui pro esposo dela. Agradecer pelo alimento e pelo carinho e respeito. Eles são inscritos no canal. Certo. Muito obrigado. Eu te agradeço também. Graças a Deus. Sim, eu quero deixar meu abraço pra Ronaldo. Já que ele não tá em casa, né? Tá trabalhando. Luana, que mora no meu coração. Ela sabe o quanto eu gosto dela. Romário. Quero muito bem a ele. Ele era da minha casa. No tempo de participar da quadrilha. Não se passava disso, né? Vitória. Tu reinará. Gosto muito de Vitória. Vitória é uma vitória na minha casa. E Maria Luiz. Né? A mãe de Luana. A neta da amiga Lucimar. Que é uma benção de Deus. Um cheiro, Luana, pra tu. E Maria Luiz. A gente quer agradecer mais uma vez. E dizer, não tem todos os inscritos aqui do Tocar no Coração também. Se quiser também contribuir com essa obra social, né? O canal do Dr. Rufino também tem feito bastante trabalho social. É 12 de outubro, né? Vendo as crianças. Ela sabe que comigo pode contar. De acordo com a minha responsabilidade. Sempre estarei ajudando com a palavra ali. Tem oração. A gente tá sempre junto. Pode contar comigo mais uma vez. Tá bom, Luiz? Muito obrigado. Criança, quer deixar teu nome de contato mesmo? Deixa assim. Deixa o seu nome de contato, Criança. O dela mesmo. O seu, o seu. O meu. Meu é 11981920129. Qualquer doação eu posso passar pra nossa amiga. Que eu sei, conheço de perto o trabalho social que ela faz. Juntamente com a esposa dela, as duas filhas roubarem. Faz com muito amor. E toda a comunidade aqui da Pitomeira sabe a responsabilidade que ela tem com esse trabalho social. que é digno e merece todo o seu respeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Ó. Pois é, Antônio. sete ou oito bisnetos. E é a vida que segue, né? Vamos dando continuidade. Todos os dias a gente se junta aqui nessa calçada onde meu pai ficava. a gente reza o texto todos os dias, seis horas. E vamos vivendo, né? Graças a Deus eu fui muito feliz e sou feliz, né? Graças a Deus por fazer parte desta família que meu pai criou. Graças a Deus foi um homem guerreiro. Meu pai ficou sem pai e mãe muito novo, né? Quando ele tinha sete anos ele perdeu o pai dele, a mãe. E com nove anos ele perdeu o pai. Aí foi morar com a irmã. Foi quem terminou de criar ele. Aí se apaixonou pela minha mãe e se casou no dia 13 de outubro. Minha mãe no dia que completou dezesseis anos. E viveram, né? Até o dia que Deus levou ele. Graças a Deus que estamos aqui. Graças a Deus. Fazer mesmo, né? Porque ela está bem. Dá comida a quem tem fome. Dá de vestir a quem está muito, né? Água tem que ser. Água tem que ser. É verdade. A vida é essa. Eu vou pegar a chave ali, Jaqueline, para não ficar com ela. Já vou, Jaqueline. Estou bem dormindo. Vida e folga dela, né? Hoje não é feita. Ela foi ontem, ela vai lá? Amanhã vai de novo. Hoje já está aberta. Ah, ela brinca. Que bom. Vamos lá. O que é isso, Crelhão? Uma franca. Uma roseira. Olha lá, como é lindão. Olha que lindo lá. Olha a moto. É a moto. É a Ronaldo, é ele. É ele que já vai para a roca. É a espangela. Já vai, Ronaldo. Já vai, Ronaldo. Aqui já teve casamento, batizado. Batizado, 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 até tudo. Em início de 15 anos. Quando a gente chega numa capela, numa igreja, se tem santismo, a gente se direciona ao santismo. Pai Brasileiro. Tchau. 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 cada um que vem quem doou o terreno aqui? Dona Marilete, Maria Bandeira em memória, ela já faleceu ela que doou muito bem, parabéns agora nós vamos passar ali na transposição para nós ver como é que está as obras vamos mostrar uma ponte muito gigante que estão fazendo aqui e a gente vai seguindo em frente, Alô Simar muito obrigado, muito obrigado Cícero, muito obrigado Creia vamos agora, seguindo em frente e agora vamos ali dar uma olhada na ponte da transposição para poder nos encerrar o programa obrigado pelo almoço, obrigado por tudo amém muito obrigado amém, foi de gosto obrigado pelo carinho, pelo respeito pela recepção, pelo almoço o seu nome vai com Deus também desculpa aí qualquer coisa desculpa aí qualquer coisa foi uma bênção, muito obrigado a irmã dela, a irmã dela a irmã dela, não é? a Jaquelina? essa daí é a potência aqui eu também, prazer em receber todos aqui na nossa comunidade na nossa campela aqui é o nosso repórter Matuto do canal Sertão Momoeiro é isso aí pessoal diretamente aqui do Cinto Pitondeira município de Cachoeira dos Índios hoje foi um dia especial almoçamos na casa de nossa amiga Lucimar e seu esposo Ronaldo e estamos aqui agora encerrando essa parte com ela diretamente aqui da igreja de Santo Antônio com essa família abençoada e agradecemos a todos no final agora a gente vai passar aqui vou mostrar só algumas imagens da ponte ali onde passa a transposição do rio tchau é isso aí gente saindo aqui da igreja de Santo Antônio no Cinto Pitondeira vamos agora em destino a cidade de Cachoeira dos Índios isso mesmo juntamente nós estamos aqui com o Creoncio com a sua irmã Creia o Cícero pessoal nós vamos mostrar pra vocês agora a maravilha uma ponte muito bonita que passa aqui nessa região aqui a transposição do rio São Francisco o canal da transposição ok então vamos viajando aqui pelo sertão Paraíba vamos vamos mostrando as imagens desse lugar Creoncio fala sobre o sertão Paraibano fala sobre as novidades desse lugar meu amigo Creoncio ô Tânio Rufino todos os seguidores do canal o sertão é uma alegria enorme receber vocês aqui na nossa comunidade nosso município de Cachoeira dos Índios do alto sertão da Paraíba aqui é a nossa cidade você já presenciou como povo é acolhedor né um povo carismático verdade prova maior nós estamos saindo agora da residência da nossa amiga Lúcia Má Pereira é acolhido também de seu esposo Rodaldo suas duas filhas seu filho o acolhimento que nos receberam a sua equipe de reportagem né com bela entrevista mostrando as tradições aqui do Ciclo de Tomeira e também nos acolheu e nos ofertou o almoço abençoado esse é o povo sertanejo povo acolhedor povo que recebe todo mundo com muito carinho com muita luz certo? isso mesmo esse é o povo sertanejo aqui a gente vê uma região diferente lá do nosso sertão pernambucano na região verde porque aqui a gente o que a gente vê muito é gado é roça até aqui eu não tenho visto coroa de frado não tenho visto o chique-chique pode ter mas por onde eu estou passando não estou vendo mas aqui a gente vê palma alguns pezinhos mesmo é pouquinho é muito pouco viu então muito pouco o que deu para a presença alta é que as nossas terras são terras mais planas é mais planas o sertão mamuíra eu conheço de perto ali é mais catinga então lá vocês preservam a cultura também de criação de bode solto e nossas terras são muito planas deu para observar terras arenosas e muito planas já estamos avistando uma enorme ponte que está sendo erguida para passar o canal em cima o canal da transposição tem um o nome daquilo é um guinche um guindaste daquele dali gente já está colocando as peças em cima da ponte e aí a obra aqui está a todo vapor o canal que liga para apoder no Rio Grande do Norte é isso aí que é o senhor exatamente aqui à esquerda Antônio você vê além da plantação de coco coca não aqui o planta também muito coco cana bacaxeira milho feijão e aí a nossa ponte do Rio São Francisco aqui ainda no município Cachoeira do Zinho sem ter a cidade do Bom Jesus e essa obra magnífica fantástica que levará a alma para o sertão nordestino é uma grande obra gente é um campo de futebol os jovens aqui da comunidade de Tombeira praticar o esporte olha que bonito os quero-quero aqui no estádio ó as pelezas naturais é isso aí esses peixes da cidade quero-quero eu quero isso olha aí gente um idastizão aí ó uma enorme conta a água vai correr dentro vamos pegar aqui a esquerda direto direto né é isso aí é isso aí o bicho é isso aí é isso aí os moradores aqui da comunidade do Picobeira e do Picobeira com a gente centra eu tenho certeza toda essa imagem aqui é a sua comandidade né é isso aí a maravilha dessa obra fantástica né e a transposição da Luzão do São Francisco Olá meus amigos e amigas que nos assistem pelo canal Sertão Manoero, muito obrigado pela audiência, isso mesmo, pessoal, hoje eu estou passando no sítio Pitombeira, no município de Cachoeira dos Índios Paraíba, isso mesmo, mostrando as nossas maravilhas no Sertão Paraibano. Gente, isso aqui que vocês estão vendo, gente, é a construção de um enorme ponte que vai conduzir as águas do Rio São Francisco diretamente para Apoide, no Rio Grande do Norte, isso mesmo, e agora nós vamos conversar um pouquinho aqui com um morador, com o seu Francinaldo, que justamente mora aqui, tem um bar e sabe muito bem, ele tem visto muito barulho de caçamba passando por aqui, tem um idade muito grande trabalhando ali. Vamos falar com esse Paraibano, a retalda aqui do Nordeste. Bom dia, seu Francinaldo. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. O senhor está bom? Estou bom. Eita, prazer imenso conhecer o senhor. Oi, tudo bem com a senhora? Tudo bem. O nome da senhora? Toinha. Dona Toinha. Então, senhor Francinaldo, gostaria de saber como é que está o clima aqui sobre essa grande obra, essa gigantesca obra da transposição do Rio São Francisco. Passando aí, ó, quase de cima de sua casa essa ponta, né? Bem pertinho. Bem pertinho? Bem pertinho. O senhor ouviu muito barulho, né, de máquina? Agora deu muita zoada, viu? Foi? Deu muita zoada, mas tem animação. Tem animação? Tem animação. E vai ficar bom aqui pra nós, né? Hum. Vai ficar bom pra nós a água do Rio São Francisco passar aqui, bem pertinho da casa do carro. Porque nós íamos sair dessa casa, ó, esse canal passava aí nesse pé de voar. Hum. Aí o carro de Brasília veio, aí fez o canal pro cima. Aí ficou só 50 metros. 50 metros? Só ficou 50 metros, mas era 200 metros de terreno. E aqui eles indenizaram as pessoas, né? Não, então agora uma parte foi indenizada e outra parte foi indenizada assim. Veio só o nome da pessoa, o total do dinheiro, mas pagar não pagaram ainda também. O senhor vai ficar morando na mesma casa? Vou. Não estremeceu, não rachou não? Não, a minha casa não faz nem a chora, não sentiu nada. Graças a Deus. E tem quanto tempo que eles começaram a erguer essa ponta? Tá com dois anos e pouco. Dois anos e pouco? Meu amigo, eles trabalham de noite? Trabalham de noite, tem noite aí que trabalham a noite todinha. Hoje mesmo, saí daqui seis horas. Seis horas do dia. Meu amigo. Dona Tonha. Pode parar. E a poeira incomoda ou eles rangoam? Eles molham? Faz, eles molham. Aqui e acolá eles molham um pouquinho. Não pode ir direto não, por causa que a água tá muito escalça, né? Até pra eles, né? Que nem eu falei com a dona Elisange, uma pessoa muito boa, muito legal, que tava fazendo poeira. Ela foi, disse, vou falar com os meninos. Só não posso liberar diretamente, por causa que eles precisam na obra, né? A gente também tem que entender a parte deles, né? É verdade. Eu disse, olha, manda desse momento até ali pra abaixar a casa do meu filho, porque tem uma criancinha pequenininha. Ela disse, tá bom, vou falar com os meninos. E tá passando aqui, é por lá. E eles tá passando. Toda vida que o pico vem passar ali, ele passa. Eu pedi muito a eles, não sabe, que nós íamos sair daí, né? Eu disse pra eles, meninos, cinquenta anos, não é cinquenta dias não. Não faça isso com nós, não. Aumente na terra, mas deixe nós na nossa moradia. Ele disse, a senhora concorda, eu disse, concordo. Aí aumentaram na nossa terra pra trás e deixaram nós na nossa casinha. Porque eu disse, se vocês derrubarem a nossa casa, é obrigado a comprar meu caixão, por causa que eu não vou resistir, né? É verdade. E aí, parada, pra ver doer, né? Eita. Pois nós queremos parabenizar vocês, o pessoal paraibano, que estão aí, né? Como se diz, aceitando com muito amor, né? Com muita alegria essa linda obra. O pessoal que estão aí trabalhando são as pessoas muito, muito legais. É legal, muito gentil mesmo. Tem gente de todo canto do mundo trabalhando aí. É, tem. Engenheiros. Tudo bem educado, ninguém vê palavrão, ninguém vê gritaiada deles. São as pessoas muito decentes. Agora, só o que eu queria te falar, era pra antes dessa obra terminar, eles ajeitassem o rio. Porque o rio, veio umas marmilhas que eu falei pra eles. No inverno, que nem 85, aqui nossa casa tinha enchido d'água. Porque fizeram um negócio que botaram duas marmilhas, quatro marmilhas pequenas assim, do lado do poente e quatro do lado do nascente. Aí, batia numa parede, a água voltava, pra ir corrigendo. Aí, a profissão da outra marmilha, do outro lado, pra poder a água sair. Aí, não, dessa forma... E onde é o riozinho? É aqui do lado? É. Passa aí. Aí, vamos olhar aqui, ele passa aqui? Passa aí, ele primeiro podia afilar aí, eu mesmo. Ah. Eu recebi uma mira levada, aí eu toquei pra lá, aqui, o cara lá. Você é? Aí, meu amigo, tudo bem. Aí, eles foram me servindo, mas vamos trazer uma das grandes, que é pra gente colocar. Aí, eu desejaria que eles, antes de ir embora, tirasse as pequenas e colocassem aquela maior. Fizessem uma pontezinha, pros transportes passarem por cima, né? Ah, é. E a água por baixo, porque senão, no inverno bom, aí a nossa casa entra água. Mas não entra água na casa de vocês, né? É muito em cima, minha, nossa casa. O rio é, passa perto de vida. É, é uma grande engenharia, né? Agora, eu fico meditando, por que é que ele não passa do chão esse canal? Ele tem que passar erguido aqui, e gastar tanto dinheiro, hein? Sabe por que foi? Sim. É porque fizeram a conta que só o aterro daqui ia gastar mais dinheiro do que por cima. Ah, que a saia desse canal era aí, nesses pés de voar. Aí, não tinha terra aqui perto deles. Era obrigado eles contratam. Ia passar aqui nesse... Ia. Ia. Pegava a casa do meu menino aí, aí. Essa casa aqui. Era dos retornetos. Não, graças a Deus. Dos retornetos. Da largura que vem lá, olha. Aterra lá. É dos retornetos. Fizeram rejar, já fizeram reunião aqui na minha casa, tudo. Só a única coisa que eu rejeitei, porque não dava pra nós, foi ela dizer, dona Antônia, a senhora aceita nós vir fazer uma reunião na sua casa? Eu disse, pode vir. Recebo com o maior prazer. Ela veio aí, mandou nós te assinar tudinho. Aí disse, a senhora vai ficar precisando da... vai precisar da água? Eu disse, não. Aí ela disse, eu não acredito. Por quê? Eu disse, porque nós ficamos quase sem terra. Mas, na realidade, eu fiquei muito feliz, porque ficamos na nossa mora, na nossa casa, né? Graças a Deus. Aí eu disse, é de graça? Ela disse, não. Tem que pagar 50 reais por mês. E depende. Conforme o relógio que for colocado, depende do que vocês usarem. Então, eu disse, não. E foi preciso, né? Ninguém sabe. Daqui pra frente, ninguém deve cuspir pra cima, né? Você tem um poço, né? Tem um poço. Muito bom. Graças a Deus, o seu tonoro passou, desviou o nosso poço. Eu disse, pronto. Eu fiquei muito feliz, olha. Desviaram a nossa casa, desviaram o nosso poço. O único que nós perdemos foi um tanque que era do gado bebê. Eu comprei umas caixas e botei ali com o gado bebê. As vaquinhas que eu tenho. E a indenização não saiu pra ninguém ainda? Não, não saiu. Não saiu. Tem um fazendeiro ali, que o filho dele é adagogado. Mas tá perto, tá perto. Aí ele foi pra Sousa. Vou ficar aqui do ladinho dele, pra gente tirar um retrato. Aí o juiz mandou pagar ele. Muito bem. E sobre isto, vocês estão felizes? Vocês se concordam? Tá tudo bem? Graças a Deus, né? É, ninguém vai falar mal do... Isso aqui, rapaz, nós, graças a Deus, foi Lula quem fez esse negócio aqui. Se aquele outro presidente tivesse ganhado, não tinha isso aqui, não. Tinha não. Ele tinha acabado com tudo mesmo. Eu sei que eu mesmo, eu tô feliz. Graças a Deus. Tá feliz, né? É, morando na nossa casinha, que eles deixaram. E pedindo a Deus que tudo corra bem, tudo dê certo aí, que nunca haja um desabudo, né? Que Deus não vai deixar, que o serviço é muito... É muito bem feito, é bem caprichado, né? É muito bem organizado aí. É verdade. Eu, quando eu vinha de manhã, eu me assustei quando eu vi essa lapa de ponte. E eu fiquei, foi com medo de passar de baixo com o carro. Eita, mas eu sou mole. Não tem perigo, não. Eu sou das bandas de Salgueiro. Vocês já ouviram falar em Salgueiro? É, meu menino viajava lá para o Guazeiro da Bahia, duas vezes por semana, e ele passava lá. É. Cabrobó, né? É, Salgo vem de Cabrobó. Passa em Salgueiro. Passa também no município de Verdejante. Entra ali em Penaforte, Ceará. Terra abençoada, pertinho de onde eu moro. É, que sai em Boa Vista, né, aqui em São José do Piranha. Aí vem, passa aí em Jatice, Ceará e vem por esse mundo afora, né? Estamos aqui com o nosso amigo Creoncio Paraibano também, que é de Cachoeira dos Índios, e sua irmã Creia e seu cunhado Cícero, né, que hoje estão com a gente nessa programação de hoje. É um programa simples e popular, mas a gente agradece ao senhor e à senhora pela atenção que vocês tiveram para o meu canal, né? O nosso canal se chama Sertão Mamoeira, é um canal da roça, um canal simples. Mas a gente estamos aqui felizes pela entrevista de vocês, tá bom? Amor, obrigada. Deus abençoe vocês. E outro dia eu venho aí tomar um café para vocês, me bater papo. Meu nome é Antônio Rufino. Pode vir, nós estamos já já logo o primeiro aí, né? É, né? Agora, já que nós estamos encerrando, vamos chegar para lá? Vamos. Então, o senhor criou um gadinho? Cria. É pouquinho, é. É pouco, mas já baixou pouco, né? É. Eu tive que vender seis cabecinhas, baratinhas, que o gado agora baixou mesmo, né? Baixou, né? Mas, eu digo antes, eu tinha de perder no boi todo, perder a boiada toda, perder só no boi, né? É verdade, é verdade. Mas, pelo menos, na nossa cidade ficou boa, porque pelo menos a carne baixou lá. Baixou, né? O quilo de carne aqui na Paraíba está quanto, cara? 25 aqui em Caicoeira. E a carne é boa. Carne é boa. Carne é boa. É o primeiro, né? Sim. Pô, está aqui a casa do senhor. É. E o senhor também vende umas bebidinhas aí. Tem uma bebidinha aí. Eu tinha uma naquele tempo que chamava bodega. Mas, aí os aposentados botaram para mim quebrar, aí eu digo, não, eu vou acabar com a peça da bodega. Na bodega vendia arroz, vendia frio? Eu vendia toda a mercadoria. Aí eu acabei, fiquei só bebida. A bebida é o seguinte aí, se o senhor me vier a casa, três litros da caca, coisinha vem e encobra aquele pé que isso. É. É verdade? É. A bebida é. A bebida dá para ir levando, né? É. Até agora, tem 26 anos que eu tenho aí no piquinho, mas, graças a Deus, nunca passou uma pintada de pra mim. Ô, senhor Francinaldo, mas que maravilha, ué? Vamos dar uma olhadinha mais aqui. Eu até parei nessa sombra, sombra do Juazeiro. E aqui é tudo parente do senhor, senhor Francinaldo? É. Tudo as férias aí, ó, merda. Aí, se eu for contar a parentesça de filho aqui, filho mesmo, vou dar 13 filhos. 13 filhos? 13 filhos. Aí, se eu for chamar, aí dá uma festa. Quando é do sábado por domingo aqui em casa, vai mesmo uma festa direta. Nasceu 15, morreu 2, se criou 3. É, eu tenho 3. Graças a Deus. Vocês têm quantos aninhos de casados? 50. 50. Queremos agora em Vaneiro. 50 anos. Eita, deixa eu dar os parabéns. Parabéns. Obrigado. Eu abençoo vocês. Viu? Essa união. Vamos fazer já 51, porque agora em Vaneiro nós faz 51 anos que nós fazemos. Graças a Deus. Que coisa boa. Tá vendo aí, pessoal? Eita, meu povo da Paraíba, meu povo do Brasil, meu povo do Nordeste. Creoncio Pereira, vem aqui. Vamos fazer o seu discurso sobre os seus conterrâneos aqui da Paraíba. É, mais uma vez, Antônio, eu quero agradecer o casal aqui que nos recebeu na sua residência. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, né? Agradecer mais uma vez o canal Sertão Mamoeiro, a visita aqui na nossa comunidade do município de Pitomeira, município de Cachura do Zinho. Agradecer mais uma vez o casal Ronaldo e sua esposa Alucimar, que nos recebeu lá. Passamos o dia inteiro na sua residência, mostrando tudo aquilo que ele faz ali na sua comunidade, os seus trabalhos sociais que a minha irmã Alucimar faz. O almoço que nos serviu com muito carinho. Nosso sincero agradecimento, meu nome, de Cícero, meu cunhado e minha irmã Clé. Nós agradecemos a toda a comunidade aqui do Cícero Pitomeiro pelo carinho, pela recepção do casal aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado e Antônia. Muito obrigado, por um sinal de sua esposa, Dona Antônia. Muito obrigado pelo carinho e recebeu aqui na sua residência, tá bom? A palavra é gratidão. A todos. Amém. Isso mesmo, então eu quero concluir aqui, eu quero dizer que o povo paraibano estão de parabéns com a sua recepção. Em todos os cantos que a gente passou, a gente passou essa alegria. Um povo trabalhador, hospitaleiro. É o povo que se criaram plantando a cana, plantando o algodão, plantando o feijão, a fava, o milho. As terras daqui é muito boas. Eu andei muito aqui hoje. A gente não viu aquela subidona feia, é tudo planinha, uma planíssima. É, a terra do plano. Plano, muito bom de se morar, de construir uma casa. Economiza até na sapata da casa aqui. Aqui é bom demais. Terras produtivas mesmo. Terras boas. Então, de parabéns o povo de Cachoeira dos Índios. Muito obrigado. E vocês também, muito obrigado. Obrigado a você, Antônia. Obrigado também. Tchau. 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 Alegria, só Deus sabe como estou Um homem simples e abençoado Tenho de herança o nome do meu amor Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto